Todo mundo quer achar aquela ação baratinha que pode ter um potencial de valorização gigantesco no longo prazo, né? Provavelmente você tem essa vontade também. Mesmo achando que essa estratégia não dá muito certo para quem visa a Bolsa de Valores como uma carteira previdenciária para o longo prazo, eu vou te mostrar nesse vídeo 4 ações que estão sendo negociadas abaixo de R$2. Se você acabou de cair de paraquedas aqui no canal, está conhecendo a gente agora, já quero te fazer um convite. Inscreva-se aqui embaixo no botão vermelhinho e ativa o sininho, assim você consegue receber as notificações dos próximos vídeos. E uma coisa bem importante, já deixa o like aqui embaixo, isso ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então vamos direto ao ponto? A primeira empresa é a Livrarias Saraiva. Você provavelmente já conhece, deve ter uma livraria Saraiva em um shopping aí perto da sua casa e você já deve ter sido cliente ou conhece alguém que já foi cliente dessa empresa, né? Hoje ela é negociada com o ticker, com o código SLED4, SLED4. E o cenário aí da Saraiva é um cenário bem curioso. Ela estava sendo negociada em aproximadamente R$6,00 lá em 2017, há 3 anos, e hoje está sendo negociada abaixo de R$1,00 a R$0,80. Mas por que isso, né? Por que, Antônio? Por que essa queda tão grande? Seguinte, a Saraiva só veio apresentando prejuízo ano após ano. Estava acumulando uma dívida de aproximadamente R$675 milhões de reais e se viu obrigada a entrar com pedido de recuperação judicial, justamente para não precisar decretar falência, demitir os funcionários e tudo mais, tá? Com esse deferimento da recuperação judicial lá no ano passado, em 2019, a empresa já fechou mais de 60 lojas físicas e, inclusive, afastou o CEO da empresa, que é o bisneto do fundador, o Jorge Saraiva. Para você ver a dimensão do BO que a empresa estava passando, né? Mas não passa por aí. A empresa já vinha sofrendo dificuldades para cumprir esse plano de recuperação judicial e a pandemia veio aí só para piorar com tudo. A empresa teve um forte impacto no faturamento de livros físicos, vários shoppings fechados nas principais capitais de todo o Brasil. Então, loja fechada não vende nada e, ainda para piorar, a empresa não tem um e-commerce bem consolidado. A empresa não investe muito nisso e nem livros digitais. Então, ela já estava desatualizada, não estava acompanhando a evolução do consumidor e acabou sendo prejudicada ainda mais com esse novo cenário. Passado isso, com a crise que a gente está vivenciando agora, a empresa só piorou, tá? Ela viu que não ia conseguir arcar com a folha de pagamento de funcionário, não ia conseguir arcar com os credores e pediu uma nova prorrogação do prazo para apresentar um novo plano de recuperação judicial. Pediu mais 90 dias lá em meados de março, tá? Então, para você ver que a empresa já não conseguiu arcar com a primeira recuperação judicial e agora está pedindo um prazo para apresentar um novo plano. Então, esse preço baixo é reflexo de tudo isso, tá? Aí vai de você. Se você acha que a empresa tem uma marca forte, que a empresa tem capacidade de estar se reestruturando e ressurgidas cinzas, né? Ou se você acha que a empresa está fadada à falência e que esse é o pior cenário e é o cenário mais realista para esse caso, tá? Então, vai de você. Eu não invisto Saraiva, não curto muito a ação nesse momento, tenho oportunidades muito melhores, porém, não podia deixar de falar dessa empresa aqui nesse quadro, né? Porque é uma marca bem conhecida por todo mundo. A segunda empresa é a Domo Energia, a antiga OGX, empresa do famoso Ike Batista, que já foi um dos caras mais ricos aqui do Brasil. Seguinte, as ações da antiga OGX, da Domo, já chegaram a ser negociadas aí na casa dos R$90, e hoje são cotadas a aproximadamente R$1,35. Uma queda de mais de 90%. Mas, afinal, o que levou a essa queda tão grande? A história da empresa é bem parecida com a história aí do Ike Batista em si, tá? O Ike Batista era um cara multimilionário, tinha diversas empresas e começou a criar o famoso Império X, onde as empresas dele terminavam com a letra X. Então, ele resolveu entrar no segmento de exploração de gás e petróleo. E no ano de 2008, a empresa dele, a OGX, abriu capital na Bolsa de Valores. Empresa atuante na exploração de gás e petróleo. Mas, seguinte, a empresa era uma empresa pré-operacional, ou seja, ela não estava ainda operando os postos de petróleo, nem explorando e nem comercializando. E todo mundo tinha muita credibilidade no Ike Batista, e o Ike Batista falava que tinha achado bons postos, que a empresa ia dar muito lucro, que a empresa ia bombar, igual todas as empresas dele. Todo mundo tendo muita credibilidade dele, começaram a comprar as ações. Só queriam comprar, 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 e as ações chegaram a ser negociadas na casa dos R$90. Porém, a empresa começou a apresentar prejuízo, os postos não eram aquilo que todo mundo falava, e no ano de 2013, para surpresa de todo mundo, a empresa pediu recuperação judicial, e as ações desabaram. Esse plano de recuperação judicial foi deferido só lá no ano de 2017. Então, a Domo, hoje, é a antiga OGX, só trocou de nome, tá? Hoje, a empresa possui dois campos de exploração, tá? O campo de Campos, a Bacia de Campos, e a Bacia de Santos. Na Bacia de Campos, tem dois postos, um deles está desativado, e um está operacional. E na Bacia de Santos, tem um probleminha ali, porque um dos postos tem uma concessão, é um consórcio, né, com outra empresa, e, inclusive, a Domo pode perder o direito de estar explorando um dos postos ali no campo de Santos, tá? Então, é uma empresa bem problemática, a empresa não tem muita perspectiva aí, de estar avançando aí nesse segmento de exploração de gás e petróleo. Mas, eu não poderia deixar de falar dela aqui, né? Ainda mais por ser uma empresa aí, oriunda de outra empresa, que era a do Ike Batista, um personagem bem conhecido na nossa história. A terceira empresa é a Tecnos, do grupo Tecnos, aquela marca de relógio que todo mundo aí já ouviu falar, ou já teve um no pulso, né? Um relógio bem acessível por todo mundo. A ação da empresa já chegou a ser negociada na casa dos R$5,00 lá em 2016, e hoje é cotada aproximadamente R$1,20. O principal foco de comercialização da empresa é em lojas de departamento. Então, você muito provavelmente já entrou na loja da Centauro e na hora de fazer o pagamento ali no caixa, viu os reloginhos sendo vendidos ali numa gôndola, né? Ou numa estante perto do caixa. Seguinte, a ação. A empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores no ano de 2011 e em 2013 começou a licenciar diversas marcas famosas aqui no Brasil, como por exemplo a Diesel, a Fossil, a Armani e até a Michael Kors, uma marca de luxo aí bem apreciada pela mulherada. Porém, a empresa só vem apresentando maus resultados e hoje ela é negociada abaixo do valor patrimonial. Mas jamais analise uma ação, jamais ache que uma ação está barata só porque ela é negociada abaixo do valor patrimonial. Principalmente por conta do caso do OGX que a gente acabou de falar. A OGX, em todo o seu momento de queda, é uma ação que estava sendo negociada abaixo do valor patrimonial e chegou a gente onde a gente viu que chegou. Então, jamais bote uma ação na sua carteira só por conta de um único indicador. Mas a Técnicos, infelizmente, tem os indicadores todos ruins e o único positivo é o do preço sobre o valor patrimonial. Não acho um bom investimento nesse momento, mas também não é recomendação. Vai da estratégia sua, se você acha que você encaixa, dentro do seu plano de investimento, se você está fazendo em um swing trade, tudo mais, vai de você, tá? Mas eu não acho um bom investimento nesse momento. Mas também não poderia deixar de incluir nesse vídeo porque é outra ação muito conhecida por todo mundo. E a quarta empresa, a última delas, é uma empresa que tem mil e uma utilidades. Adivinhou qual que é? É a Bombril, a famosa marca das punjinhas de asco, todo mundo vinha na televisão e que com certeza sua mãe já comprou e já teve em casa, né? Seguinte, a Bombril é uma empresa que chegou a ser negociada na Bolsa de Valores na casa dos R$19,00 lá em 2007 e hoje está sendo negociada perto de R$1,00, R$1,90, por aí. O que levou a essa queda gigantesca? A empresa só vem apresentando prejuízo ano após ano. Ficou um bom tempo sem o atual controlador, o Rodrigo Sampaio. Ele assumiu o controle novamente no ano de 2016, as ações saíram ali cerca de R$1,80, R$1,90 para R$4,80, quase R$5,00, ou seja, uma valorização de mais de 100%. Porém, a gente sabe que o preço de uma ação acompanha os lucros da empresa, né? E os lucros só vêm caindo ano após ano. É uma empresa com market share gigantesco, tinha mais de 90% do market share e hoje tem aproximadamente 70%. Vieram outros concorrentes, como a Solan, por exemplo. Mesmo assim, não afetou muito market share. A empresa ainda é muito grande em mercado de atuação. Mas mesmo com toda essa clientela, mesmo com toda a credibilidade do consumidor, a empresa não conseguiu se reestruturar, a empresa não consegue apresentar lucro já faz algum tempo e só vem apresentando prejuízo. Então, cabe a você, investidor, ver se é uma oportunidade, se você acredita na marca, que a marca tem condições de estar se reestruturando e apresentando lucros novamente ou se o cenário só vai piorar daqui pra frente. Mas, infelizmente, não é uma ação que está seguindo, digamos, bons ventos, né? Está indo por maus lençóis. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado e até o próximo.